Salve rapaziada, mais um vídeo 360 começando aqui Você já percebeu que eu gravei vários vídeos num dia só, né? Por quê? Mesma camiseta É óbvio, né? Mas, my beloveds, I'm not a jerk nurse I am so much clever Bom, essa rua aqui Agora é uma rua ou é uma avenida? Eu sei que é a Círio Luz Eu vou descobrir isso agora pra vocês, tá bom, my people? Avenida Círio Luz Ela tem esse calçadão aqui no meio, tá? E ela vai e volta do outro lado do calçadão Aqui é o começo dela Bom, vou passar, cara minha E a gente passa... Se você assistiu o outro vídeo que a gente gravou da Mauro Ramos A gente passou pela frente do Instituto Estadual de Educação Agora a gente tá passando aqui pela entrada de trás A maior parte dos condomínios e edifícios aqui Eles são comerciais também Apesar que tem alguma coisa residencial E essa aqui é a entrada de trás do Instituto, ó A gente tá fechado faz alguns meses já A escola de aplicação que é pros mais novos Tá fechado faz algum tempo por conta da pandemia, né? Do Coronavirus Aqui a gente tem um correr A gente tem alguns prédios históricos aqui A gente tá bem no centrão Estamos pertinho da câmara de geradores também De várias coisas, digamos, importantes da cidade, né? E aí tem esse calçadão aí no meio E tem alguns bares que eles ficam... Eles funcionam aqui E eles põem as cadeiras deles e as mesas aqui no meio É bem legal A gente depois do Instituto costumava vir comer um cachorro quente Que tem mais ali pra frente Se eu não me engano é o cachorro quente do Afonso Ou então é alguma coisa assim É tão legal A árvore, né? No meio da cidade É Lá Vete Esse asfalto aqui Ele não tá 100% Ah, eu devia ir na parada da bicicleta, né? Vamos ver se eu consigo Fazer essa proeza Ano próximo ali pra não atrapalhar esse cachorrinho E aí, estamos chegando no fim já da Ercílio Luz Essa avenida So much prettiness Vamos entrar aqui, ó Não me morde, cachorrinho Não me morde I am your friend Uhul Falei que da hora essas Arvrezinhas Presta atenção na câmera aí Vira a câmera pra frente De novo It's so good to be alive I don't wanna die At least not today É isso galera Deixa aí um comentário Do que vocês acharam A sua sugestão Para o próximo vídeo 360 E obrigado por assistir Não esquece de comentar a hashtag Quero meu nome na tapa E aí E aí E aí